A presidente Dilma Rousseff falou à imprensa sobre a nomeação do ex-presidente Lula. Veja os principais trechos. Lula, ministro. Ele vem, ele vai ajudar, nós vamos olhar a questão da retomada do crescimento, da estabilidade fiscal e do controle da inflação. A vinda do Lula para o meu governo fortalece o meu governo e tem gente que não quer que ele seja fortalecido. Lula, protegido. A ida de um presidente, de um ministro, de um deputado federal ou de um senador não significa que ele não é investigado. Significa por quem ele é investigado. Ele é investigado pelo Supremo e quem é que faz a investigação? Ministério Público e a Polícia Federal. Lula com medo. Por trás dessa afirmação de que seria se esconder, estaria uma desconfiança da Suprema Corte do país? É isso que as oposições querem colocar? Prerrogativa de foro não é impedir a investigação, é fazê-la em determinada instância e não em outra. Impeachment. Impeachment está afastado com a chegada do presidente Lula? Eu sei, gente, que procesa a notícia. É se sai ou se entra. Agora, eu não posso contentá-lo só para que vocês tenham notícia. Essa notícia não existe. Obrigado, gente.